Fala galera, aqui quem fala o Vagabes Manos com mais um vídeo de Fortnite E é o seguinte, hoje foi liberado a parte 2 dos desafios do Pináculo Então nesse vídeo eu vou resumir algumas dicas aí como você completa todos os desafios o mais rápido possível Olhem só, o primeiro desafio é para você reproduzir a mensagem do Pináculo Em uma das 6 torres que foram colocadas no mapa nessa temporada que você está mostrando aí no mapa, no ponto de exclamação Ou seja, um desafio muito simples É só você visitar uma dessas 6 torres lá no topo delas Vai ter esse objeto para você interagir, é só você interagir com ele que você completa a missão Depois para você falar com 5 Jones Então eu estou mostrando aí na tela onde você pode encontrar personagens que são os Jones para você completar essa missão Todos eles que eu estou mostrando você pode conversar que vai ter ali no cantinho a parada do Pináculo para você completar o desafio Só um detalhe importante, você não consegue fazer a missão com Jones primeiro nessa missão específica Que fica ali no parque agradável, todos os outros Jones que eu estou marcando na tela Você consegue fazer essa missão Agora sim, o próximo desafio é para você encontrar Jones e o primeiro que fica ali no parque agradável É só você ir lá naquela casa de tijolo conversar com ele Mesmo que o seu oponente tenha eliminado Jones e o primeiro Você pode falar com o fantasma que você também consegue completar a missão Agora sim, manos, vem a missão mais difícil, mais irritante Que é para você duelar com Jones e o primeiro Porque tipo assim, manos, para você duelar com ele É só você clicar naquela opção onde tem na conversa Só que ele não pode ter sido eliminado antes Se ele já virou fantasma, você não consegue duelar com ele Ou seja, você não consegue completar essa missão Então é o seguinte, você tem que cair no parque agradável o mais rápido possível Antes que seus amigos, antes que seus oponentes também Para você duelar com ele antes que todo mundo, tá ligado? Só assim mesmo você consegue completar a missão Eu realmente demorou um bom tempo para fazer esse desafio, tá ligado? Porque hoje tem muita gente caindo ali no parque agradável Então eu desejo boa sorte para você para completar essa missão Realmente tenha muita paciência, tá aqui, você consegue E o último desafio é para você falar com o Jones e o primeiro novamente Então é só você falar com ele Nesse aqui você já pode falar com o fantasma dele de novo Que você completa a missão, ou seja, mais fácil e mais de boas Então é isso, espero que você tenha gostado aqui do vídeo Se você gostou e de alguma forma te ajudou Deixa o likezão aí porque não custa nada e me ajuda muito Então é isso, manos, aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu, falows e eu fui!